Olá a todos, como vai? Sou a Irma Roma da C&A Home, sua construtora japonesa. Gente, estou aqui para falar uma coisa de último minuto. A C&A Home, sua construtora japonesa, está lançando um canal broadcaster de televisão ao vivo para a região de Shizoka. E por que isso? Porque nós pensamos em você. Sabemos o que você busca. E essas notícias serão narradas em português e em inglês. Tudo isso acontece aqui na C&A Home News. Fica com nós, fica ligado. Muito obrigada e a gente se vê aqui no canal C&A Home News da C&A Home, sua construtora japonesa. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.